Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, trazendo toda a alegria e colorido da Colt, aqui com a Luciana, que traz uma coleção Colt completa. Coleção Colt completa, primavera, verão, toda com descontos de 30% a 50%. Gente, olha isso, quer dizer, é a hora de ter aquela peça tão desejada e sonhada, Colt, que traz uma estamparia exclusiva. Estampas exclusivas, os tecidos incríveis, um jeans perfeito. Bem diz uma amiga minha, a Colt não erra, a modelagem dela é perfeita e tudo, a loja inteira, com descontos de 30% a 50%. Olha só, e vem aí algumas dicas. Essa estamparia que você tá, por exemplo, lindíssima, e o bacana da Colt é que ela traz dentro de cada estamparia uma família. Poderia chamar de família? Sim, são super parentes, família total. Por exemplo, aqui, essa peça que você tá, é uma sobreposição. Sim, é um kimono todo alegre, estampado, adoro. Maravilhoso. E aqui, por exemplo, a gente tem um short maravilhoso da mesma estampa, que se você quiser usar junto, usa... pode usar aberto? Sim, aberto, fechado, tem junto o top, que é incrível. Olha só, gente, eu acho esses looks totais, principalmente se você usar aberto, olha o top, gente, maravilhoso. Quer dizer, de repente, pra quem gosta de um look total, colocar os shorts, o top e o kimono aberto, maravilhoso. Maravilhoso, o famoso conjuntinho. E olha, uma outra coisa, essas peças que vocês têm da Colt, gente, isso aqui, eu acho maravilhoso. Me ajuda aqui, Lucena, a pôr aqui em cima. Isso aqui é um lenço? Isso é um lenço, dá pra usar de canga, muita gente usa como decoração em casa. Ai, que legal! Tem gente muito pra usar em cima, de uma manta em cima de um sofá, de uma poltrona, ou mesmo na mesa, pra fazer uma super mesa bem posta. Gente, eu não tinha pensado... Bom, eu adoro coisa de casa. Gente, eu não tinha pensado no lenço como uma peça decorativa pra casa, inclusive. Sim, pra casa, inclusive, de repente, pra algum mote especial, enfim, é lindo de viver. Eu amo lenço e as estampas, são incríveis, né? Adorei a dica, lindíssimo. E os descontos valem também pro masculino? Pro masculino. A loja toda com descontos de 30% a 50% e a gente ainda divide em 10 vezes. Masculino, feminino, toda linha Primavera-Verão com descontos de 30% a 50%. Não, tem que vir conferir. As polos estão incríveis, as camisas. Olha essa, que show! Gente, essa camisa, olha isso. Maravilhosa. Segura aqui, deixa eu pegar as camisetas também. As camisetas estão lindas. A polo da Colt, vou colocar aqui essa polo em cima aqui pra vocês verem. Olha que peça linda! O tecido maravilhoso. Olha essa camiseta aqui. Olha essa camiseta, que coisa linda também. Cores, tamanhos, tudo com desconto. E mais parcelamento? Pode parcelar? Pode parcelar em até 10 vezes, tudo com desconto e parcelamento. Precisa vir pra cá conferir. A gente tá aqui na rua João Penteado, número 740, coladinho na Louvre, quase esquina com a São José. Segue a gente na nossa rede social, arroba Coach Ribeirão. Vem pra cá, tamo esperando você. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos, pessoal!